A CIDADE NO BRASIL 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 Oi? Ah, Tuca, a gente não vai mais poder ir. Tá maluca? Quer dizer... Por quê? Eu mantei o que eu disse. Tá maluca? Tá birulei? Tomou água de parto? A gente tá fazendo isso em nome da Academia Milton. Academia Milton! Eu tô fazendo isso pra salvar meu casamento. Rubinho até já me mandou mensagem dizendo que ele vai trazer a sua leg de paetê pra poder fazer uma dança sensual pra mim. Johnny, Milton vai substituir todos nós se a gente for. Maldito, Milton! Acabando com todo, todo o meu romantismo. Imagina, gente. Eu nunca ia deixar isso acontecer. Ah, então você vai ficar? Vou, Glória. Mas depois que eu voltar... Gente, pelo amor de Deus, eu preciso de uma praia. Eu tô sofrendo de insuficiência carioca, entendeu? Pode ir tranquila, Tuca. A gente vai botar o meu tio no lugar dele. No jardim de infância? Será que você aceita? Ai, obrigada, gente. Eu nunca vou esquecer o que vocês fizeram por mim, tá? Não, se você pagar o nosso salário, amanhã é outro dia. A gente quer ser rapidinho, né? Esquece. Brita. Eita, peraí, deixa eu ver o que é. Essa britadeira tá diferente, não tá, não? Ah, gente, não deve ser nada, né? Fui. Meu Deus! O caminhão, o caminhão chegou, o caminhão de areia. O caminhão de areia chegou, tombou, cheio de areia aqui na porta. Não dá pra sair. Estamos todos presos aqui até segunda hora. Ai, eu não acredito. Ah, não, gente, foi a viagem mais curta da minha vida. Ai, que devota. Cadê a minha carioca garota de Ipanema preferida? Ai, como eu queria estar em Ipanema. Sentindo aquele cheirinho de bafo de tatuí. Esqueci isso, eu tenho uma coisa pra falar pra você. Bruno, tu não vai ser recepcionista da Academia, o tamanho é ruim. Isso eu sei, porque eu não sou gostosa. Não, não é por isso. É porque tu ia me desconcentrar. Ô, Bruno! Peraí, Glória, peraí que tá rolando um negócio aqui. Já vou falar. A gente tem uma surpresa pra você. Vocês roubaram a britadeira da obra e a gente nunca mais vai ouvir esse barulho horroroso. Não. A Academia tá lotada de alunos. Não. Vocês compraram uma passagem pro Nordeste pra eu curtir a praia. Não, mas daí, né, é uma surpresa. Não é o Me Ajuda Luciano. Ah, então o quê? Fecha o olho. Fecha os olhos. Dá a mão aqui. Vem cá. Ai, tô nervosa. Vai andando. Ai, Bruno, tô nervosa. Não, não fica. Não vale olhar, hein? Vem cá, vem cá. Priminha, é o seguinte. Primeiramente, deixa aí que eu tenho que falar mesmo, cara? Me diz aí. É você que sabe. É só você lembrar que eu achei um vídeo seu de fio dental dançando ragatã, que eu posso acabar com a sua vida. Aí não, tudo bem. Aqui, Tuca, surpresa! Olha aí. Você merece, né? Você é minha prima querida, né? Então, assim, tinha que fazer uma surpresa pra você bacana. Todo mundo me ajudou muito. É que cada um, na sua função, empenhado, você merece. Ai, eu não acredito. Vocês são maravilhosos. Menos o Miltinho. Mas hoje até que você mandou 10. Já mandei. Como você não pôde ir até a praia, a gente trouxe a praia até você. Não é a mansão lá do meu amigo Guarujá, né? Acabei de ver essa foto da mansão do seu amigo e é uma edícula, Miltinho. Oi? Que edícula. Não tinha cinco quartos? Não, vai ter assim que reformar, né? Mas que ansiedade é essa? Gente, eu vou falar uma coisa. A praia, ainda sendo fake, continua insuportável, né? Eu vou te falar quem é que teve essa ideia de Jirico. Olha, vocês vão queimar no inferno junto com quem inventou a tomada de Três Pinos aí. Eu vou te prende, veneno eu. Eu acabaria de ver.